Fala galera, eu sou o Dre e bem-vindos mais uma vez. Gente seguinte, hoje a nostalgia bateu forte aqui e por isso resolvi trazer pra vocês a gameplay do Spider-Man, do jogo do Homem-Aranha do Playstation 1, que inclusive foi baseado numa série animada maravilhosa também dos anos 90, né? O Homem-Aranha série animada, que eu adorava assistir esse desenho, adorava jogar esse jogo e por isso, hoje eu vou matar a saudade dele aqui com vocês. Então a gente vai dar um new game aqui, eu vou jogar no Kid Mode, não, zoeira, vou jogar no modo normal mesmo, eu nem lembro qual que era a diferença desses modos aqui, mas eu vou jogar no normal, que foi o que eu sempre joguei na época do Playstation 1. Lembrando que eu vou legendar as cutscenes do jogo em português, caso vocês queiram conferir, então vamos nessa. A verdade, uma verdade, baseada em progresso tecnológico e métodos científicos, nós serão inestável. Eu, Dr. Otto Octavius, pedo, como cientista e empresário, que meus trossos para a humanidade serão reconhecidas. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Octavius. Se esses executivos conhecerem você como eu, eu não me lembro se eles seriam tão rápidos para aplaudir. Só continue shooting, Eddie. Quando J. Jonah Jameson veja essas fotos, minha carreira vai voltar para trás. Check 1, 1. Onde está você, 20? Just backstage. Call as... Who dares? Face me, coward! Face a worthy foe! Spider-Man! Last time I checked, I was Spider-Man. Spider-Man? What's he doing? Gotta get into my costume and take out this imposter. I can't get free of this crowd. I can't get a shot. Jameson would pay any price to get this kind of dirt on Spider-Man. Move! That was Eddie Brock. Who the? He looked familiar, but... Whatever, stay focused, Brad. Stay focused. He... He's stealing Octavius' device. Oh, no. He sees me. My camera! No! Ah, it's over. It's all over. I boo it again. I can hear Jameson's voice already. Brock, you loser! If I had given a real photographer that job, I would finally have the evidence to send Spider-Man away forever! You're through, Brock! When I am done with you, you won't be able to get a job taking wedding pictures inside Siberia! I tried to fight it. Let's go! I can't fight it anymore! Again, Innocence falls prey to the evil of Spider-Man. Rest easy, Brock. Venom is here. And if it's the last thing we ever do, Jameson and the Insect are gonna pay! Phase 1 completed. Let us begin Phase 2. Yes! Let's begin! So... ...hears... 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 E é isso aí, gente. Vamos dar início aqui, então, que eu tô cheio de saudade. Mano, eu não sei se vocês costumavam jogar esse jogo do Homem-Aranha quando vocês eram pequenos, mas deixa aí nos comentários pra eu saber a sua experiência com esse game, tá ligado? O jogo já começa a fera só de ter o Stan Lee narrando esse início aqui, tá ligado? Vai ver na voz do Stan Lee aqui no comecinho. E, gente, a minha memória desse game é que ele tinha um gráfico, assim, absurdamente, tipo, bonito, tá ligado? Absurdamente real, assim, na época do PlayStation 1 eu achava isso aqui maravilhoso. E vendo hoje em dia, olha só essas texturas, mano. Esses gráficos quadradões maravilhosos. Não, sem contar que pra mim isso aqui era um baita de um mundo aberto, tá ligado? Quando eu era pequeno eu via, assim, tipo, esses prédios aqui em volta e tal e falava, nossa, que jogo mundo aberto. Mal eu sabia que 20 anos depois eu estaria jogando o Homem-Aranha do próprio PlayStation 4, né? Que é um outro jogo maravilhoso também. E olha... Olha que maravilha, mano. Esse jogo aqui era muito bom, velho. Saca só esses prédios de fundo. Isso aqui é mundo aberto, hein? Eu sei que eu posso chegar ali, mas só não vou até aqueles prédios ali porque eu não quero. Não porque o jogo me limita. Então vamos que vamos. E aqui eu nem vou pegar essas interrogações porque essas interrogações são mais pra ensinar a jogar e tal. E eu me lembro de bastante comandos aqui. A gente pode soltar essa bombinha de teia apertando pra cima em triângulo. A gente tem umas outras combinações também de botão aqui. Se só segurar o triângulo ele joga a teia no cara, o cara fica preso. Aqui não precisa nem bater nele, ele morre sozinho. Eu não preciso de vida, minha vida tá cheia. E vamos que vamos. Tem um lance que ele faz tipo uma rede de teia em volta dele também que acho que eu tenho que apertar pra direita e triângulo. Deixa eu tentar aqui, ó. É, ó. Daí ele, tipo... Opa, achei que a pucaria ia sair voando, mas não foi. Mas esse negócio funciona bem pra quando tem bastante inimigo na tela, tá ligado? É só apertar pro lado direito e triângulo que daí todo mundo sai voando. E também tem o... Pra esquerda e triângulo que ele faz tipo um soco de teia, que é essa parada aqui, ó. Daí o soco dele fica mais forte. Isso daqui é importante pra quando a gente for enfrentar o Venom. Eagle One to Tower 1033 in progress. Enter to Bank. Roger, Eagle One. Keep your eye out for Spider-Man. If Halloween Boy shows up, he's one dead buck. New York City Police Department, speed and distance at once. Lay down your arms and your face. E como eu falei pra vocês no começo do vídeo, esse jogo aqui, ele foi baseado na série animada do Homem-Aranha que passou nos anos 90, né? Que lançou em 1994 e passou, se eu não me engano, até 1998 na televisão. E eu assistia muito essa série animada e na época eu não sabia que esse jogo aqui tinha uma ligação com a série, mas ela é basicamente do mesmo universo daquela série lá. E eu gostava muito de assistir, porém, hoje em dia, aquela série animada não é mais o meu desenho preferido do Homem-Aranha. Hoje em dia tem um outro desenho preferido do Homem-Aranha que é o Espetacular Homem-Aranha, que foi lançado nos anos 2000, se eu não me engano, lá por 2007. que, nossa, a história desse Espetacular Homem-Aranha ela segue bem fiel aos quadrinhos e, infelizmente, foi cancelada na segunda temporada. Então, são poucos episódios, mas todos eles são muito bem feitos. Aqui, se eu não me engano, a gente consegue atirar... É, a gente consegue atirar nos caras. Eu vou fazer isso. E é engraçado que ninguém está me vendo aqui em cima, né? Os caras são todos panguão, mas, beleza. Eu vou bater neles assim pra não precisar descer lá embaixo e tomar um sapeco de alguém. Só o último deles que eu vou bater no soco mesmo. O último não, tinha um escondidinho aqui. Eita. E agora a gente vai entrar no banco. Percebam que engraçado que o vidro quebrou antes de a gente atirar a teia, tá ligado? Não faz sentido, mas ok. Aqui eu nem vou salvar pra não demorar muito. E aqui no banco, pelo que eu me lembre... Cara, que faz muito tempo que eu não jogo esse jogo, mas pelo que eu me lembre, a gente tem que tomar cuidado pra esses caras não ver a gente. De ir por cima aqui até... Ah, não. Ainda não dá pra ir por cima. Mas se eu não me engano, se esses caras verem a gente, eles pegam e eles acabam matando os reféns ali. Então, eu vou aqui bem no stealth, tá ligado? Vou aqui pelo teto. Nossa, que saudade disso aqui, mano. E eu vou só atirando teia neles pra ninguém me ver, então. Eu acho que não tem muitos desses guardas aqui. Mas, gente, diz aí se vocês também assistiam esse desenho do Homem-Aranha. Eita! Olha, quase que o cara mata ali o carinha que trabalha no banco. Já matei os caras que tinha pra matar aqui. E vamos dando continuidade, então. Vocês assistiam esse desenho do Homem-Aranha? Deixem aí nos comentários o que vocês achavam dessa animação, tá ligado? Nossa, tô lembrando das coisas. Cara, faz tanto tempo que eu não jogo esse jogo e ainda parece que, tipo, tá ligado? Joguei a última vez ele ontem. Eita, não devia ter descido aqui desse jeito. Beleza. Sorte que tá no modo normal e o modo normal não é tão difícil. Aqui a gente vai abrir espaço pra esses carinhas conseguirem fugir. E o máximo que eu conseguir pegar dessas teias no cenário é melhor pra mim porque eu costumo bater nos inimigos de longe, tá ligado? Eu não gosto de bater corpo a corpo, então quanto mais teia eu tiver, mais eu consigo soltar, tipo, esses tipos aqui, dessas teias Kamehamehameha. Então beleza, aqui é bom a gente ir por cima também porque vai ter bastante inimigo. Ah não, mas aqui tem que primeiro ir por baixo e agora subir. Beleza. Cara, que saudade disso daqui, mano. Na verdade eu tenho saudade do Playstation 1 tipo em geral, tá ligado? Ah não, ele vai... Nossa, achei que ele ia atirar no cara. Sorte que eu atirei nele a tempo. O Homem-Aranha 2 do Playstation 1 também era um jogo muito bom, mas infelizmente ele teve alguns problemas no desenvolvimento porque na época do Homem-Aranha 2 ocorreu aquela catástrofe e tal nas torres gêmeas e daí acabou que eles tiveram que alterar bastante coisa no jogo, porque no jogo ia ter as torres gêmeas e tudo mais e assim, o jogo acabou ficando meio pela metade, por assim dizer. eu vi que teve alguns problemas no desenvolvimento e tal, não sei exatamente o que mudou tanto, mas o jogo não foi considerado tão bom quanto o primeiro, que é esse daqui. Beleza, vamos continuar aqui então. Aqui, pelo que eu me lembre, a gente vai ter que jogar uma bomba dentro de um cofre pra estourar essa bomba e ninguém morrer, tá ligado? E o prédio não explodir. É logo ali na frente, só que por enquanto eu vou matando os caras aqui, no stealth mesmo. Eita. E minha teia tá acabando. O problema de fazer isso que eu tô fazendo é que a teia vai embora rapidinho. Será que tem mais teia aqui pra eu pegar? Não. E, gente, uma das coisas que eu mais curto, não só nos jogos do Homem-Aranha, nos quadrinhos e tudo mais, é justamente a variedade de vilões, né? A galeria de vilões do Homem-Aranha. O meu vilão preferido do Homem-Aranha é o Mistério, que inclusive tem uma participação muito importante nesse jogo aqui. Aqui, deixa eu bater nesse cara só aqui. E um vilão que eu sinto muito falta nesse jogo, sinto muita falta, é o Duende Verde, que eu não sei se eles não colocaram por causa das limitações do Playstation 1 na época, teriam que colocar ele voando naquele dirigível dele lá, mas eu acho que ele é um vilão que faz muita falta. E o Kraven também, porque o Kraven também não temos aqui nesse jogo. Vamos que vamos. Ah, eu não abri, esqueci de abrir a porta, eita. Pra abrir a porta é por aqui, eu acho. Já tô perdido no jogo já. Ou não. Ah não, pra abrir a porta é lá mesmo, olha eu, moscano. Pra abrir a porta tem um botão do meu lado aqui que abria essa porta. E aí, Edri. Ó, isso daqui quando a gente vai ficando mais velho a gente vai esquecendo das paradas, tá ligado? Aqui eu já vou abrir as duas portas, que é essa daqui e também a porta do lado que é a porta do cofre que eu vou ter que jogar essa bomba, tá ligado? Nossa, eu lembro no Play 1 que dava um desespero porque eu falava meu Deus, dois minutos não vai dar tempo e na verdade dá tempo de sobra, né? a gente quando é pequena fica desesperado. Opa! Nossa, quase que o cara matou ali o refém. E beleza, gente, acho que é o quadrado que pega aqui. E olha que engraçado, essa bomba aqui olha o tamanho dela e ela vai conseguir passar naquela portinha ali, ó. Eu não sei se a porta, depois que a gente pega a bomba, parece que a porta até aumenta, tá ligado? Não, ela não aumenta, ela atravessa mesmo. mas, mano, Homem-Aranha desafiando as leis da física. Vamos nessa. Aqui é só a gente jogar a bomba e daí fechar a porta. E daí a gente vai finalizar essa missão do banco aqui. Cara, é tão gostoso jogar isso aqui de novo, mano. Beleza, eu vi o Scorpion aqui na cutscene e eu lembrei do Homem-Aranha do Playstation 4, né, que tem o Scorpion também. Inclusive, o Homem-Aranha do Playstation 4 é um baita de um jogo que tem muitos vilões também, mas eu acho que esse aqui ele me pega mais pela nostalgia mesmo, tá ligado? Porque, digamos assim, no quesito técnico, o Homem-Aranha do Playstation 4 é muito melhor, tá ligado? Só que também o Homem-Aranha do Playstation 4 não tem o do Andy Verde, assim como nesse jogo aqui. Eu acho que são poucos os jogos que tem, os jogos do Homem-Aranha que tem o do Andy Verde, tá ligado? Nossa, tô falando muito, tá ligado? Tá ligado? Deixa eu só matar esse cara aqui. Não, eu quero soltar a bombinha nele. Isso. E aqui a gente tem que chegar lá no claridiário, né, no prédio que tá o J. Jonah Jameson antes do Scorpion alcançar ele. E daí a gente vai ter a nossa primeira boss fight do jogo. Que eu adorava essa boss fight também. Olha, eu quase caí aqui. No Playstation eu ficava me perguntando por que que a cidade é toda acinzentada, né, por que que a cidade tem essa fumaça e tal. E aqui no jogo explica, né, que na época eu nunca parei pra prestar atenção na cutscene. Mas no jogo explica, né, que o doutor... Nossa, bugou ali a cutscene e eu fiquei atravessado no prédio. Mas explica que o doutor Octopus ele soltou aquela toxina na cidade por isso que tá tudo assim, né. Toma, toma. E era engraçado na série animada dos anos 90 porque tipo assim ela era bem censurada, né. Então os caras atiravam na gente com essas arminhas na época e saia tipo uns tiros a laser assim, né. Eles não podiam usar no desenho como se fosse arma de fogo mesmo. E aqui eu nem vou matar o cara, só vou sair correndo pra gente esse aqui eu vou matar esse aqui tá na minha frente mas ali a gente já vai alcançar o escorpião e vamos agora para a nossa primeira boss fight do jogo. Tchau, Gargan. É um novo milenio. Muita de alta tech. Tem alguma forma que nós possamos sair daquela suit. Você me colocou nessa suit. Agora eu vou te pagar. Get over isso, Gargan. Você arruinou minha vida. Então agora eu vou acabar e eu não sei se vocês lembram no desenho mas foi o próprio Jonah Jameson que criou o escorpião, né. O Jonah Jameson ele levou o Magarga que é o vilão escorpião até um cientista e lá eles criaram essa essa roupa do escorpião justamente para derrotar o Homem-Aranha. Só que daí o escorpião acabou se mutando de forma negativa eita e daí no fim acabou virando uma ameaça inclusive para o criador dele que é o Jonah Jameson, né. Cara, eu fiquei até com ai meu Deus quer ver que eu vou morrer para o primeiro boss fight do jogo aqui? Vamos lá. Vamos prestar atenção mas aqui é basicamente isso é é bater nele fugir um pouquinho soltar a T aqui de novo bater e assim por diante. nossa, eu lembro da luta desse eita aí eu estou de brincadeira também, né mano a luta desse jogo contra o Rino também é bem da hora todas as boss fights desse jogo aqui são bem legais a última delas é maravilhosa e eu falei para vocês que foi o Dr. Octopus que soltou aquela toxina na cidade e eu já dei um spoiler do jogo tudo bem que esse jogo aqui é de mais de sei lá uns 20 anos atrás isso daí não sei se dá para considerar spoiler mas tem gente que não gosta né beleza aqui a gente vai para a segunda fase da luta e eu esqueci que dava para jogar as paradas nele também eu devia estar jogando as coisas nele eu só estou aqui só pegar e tacar nele que tira bastante vida também ai caramba eu tenho que tacar as coisas nele mas eu tenho que tomar cuidado porque se ele ver que eu vou tacar ele bate em mim toma eu tenho que fazer ele ficar longe de mim e daí depois que eu tenho que tacar aqui ele tem que ir atrás do jana jameson calma jana jameson fica em paz não vou deixar você morrer não eu acho eu que vou morrer não é o jana jameson que vai morrer é eu mesmo que vou morrer na verdade eu tenho que usar o jana jameson de cobaia para eu conseguir pegar as paradas para jogar nele falta pouco se pah vou ter que dar um restart nessa treta aqui vai lá atrás do jana jameson vai sai daqui scorn aí beleza tô só usando jana jameson ah caramba sabia que não ia alcançar nossa é que ele fica muito lento assim também mano beleza acho que mais dois hits nele eu já mato ele ai não vai dar tempo deu que sorte achei que ia morrer agora e o que era para ser uma luta fácil se tornou uma luta bem acirrada hein olha no limite eu consegui enfrentar ele eu não sei o que você está tentando por salvar minha vida mas não vai funcionar luta tris ten claro smit a haw Shoot him now! Shoot him! JJ, you're out of the wheel! I mean it this time! Hold it, Spider-Man. I don't want to believe that you pulled off the heist today, but I've got to make sure. Daredevil! I haven't got time to explain. Just tell me your side of it. I'll know if you're lying. How am I supposed to know you're the real Daredevil? What? Listen, it's true. A Spider-Man made off with Octavius' new invention, but not THE Spider-Man, not me. Somebody's framed me. Why? I don't know yet. And if New York's finest catch me, it may be too late. Well, then you'd better get going. NYPD is coming fast. That's it? You believe me? I don't have to believe you. I know you aren't lying. But how? Let's just say you've got your superpowers, and I've got mine. I'll spread the word about your innocence, not that it'll help with the cops. Good luck. Since when have I had any? Uh-oh. And you've seen that this game is full of special participation, right? There was a Gata Negra in the beginning, now there was a Demolidor. And that's because in the design it was also like this, you know? In the design it appeared even those X-Men and stuff. Which, even, was very funny, because in the version dublable of the design, when they were in Portuguese, the name of Wolverine, the guys dublated like Lobo. And then they say, Oh, because I'm a Lobo. Oh, man. It's really funny. A dublagem of this design here is incredible. In fact, in the middle of the season, in the middle of the season, there was a dublator, man. Then you saw the Jonah Jameson with a voice, and suddenly he was already with another voice. It was bizarre. But it was good, guys. If you haven't watched Home-Aranha, the anime anime, assist them. And, if you ask me, where is it available today? Well, for now, I don't know. But I know that the Disney Plus will launch in Brazil, right? In November, if I'm not mistaken, this year of 2020, will launch a Disney Plus in Brazil. And I know that, in the United States, the Disney Plus, that's already available, there's this design of the Home-Aranha to watch. So, I hope that this design, also, will launch in the Disney Plus when they launch in Brazil, right? Because I will want to watch it the entire. And here, I have to take care, of course, but, if I have a tree that the plane doesn't hit, I'm dying, I don't know. You see, I don't know I have to take care. But, there's a certain order that we have to go to this place here. And I hope I don't want to stay half an hour in this video just for to get to go. It's not going to be stupid. And, if I'm not mistaken, the next, O próximo chefe, depois do Scorpion, que a gente enfrentou, vai ser o Rhino. Eu não sei até em qual momento que eu vou gravar aqui a série, mas eu vou tentar passar bastante coisa, tentar chegar pelo menos até o Venom. Acho que aqui eu tenho que ir pelo meio. Se eu não me engano, tinha um código nesse jogo aqui, no Playstation 1, que você já liberava tudo desde o começo. Eu acho que você tinha que escrever, tipo, TMA ao contrário, lá na parte do Password, que daí já liberava todas as fases, era alguma coisa assim. Eu adorava ver código em revista. Na época eu ia em banca, comprava umas revistas que tinha detonado, tinha código de jogo, código de GameShark também, tá ligado? Aqui eu tenho que desviar da luz também, mano. Meu Deus, estou tomando um sapeco aqui. E aqui, se eu não me engano, tem um jeito que a gente consegue já subir direto, tá ligado? É só a gente apertar o R1. Você viu que... que trapaça? Beleza, vamos que vamos então. Essa parte é muito massa. Toda essa parte aqui de fugir desse helicóptero é muito da hora. Ixi, aqui eu caí muito pra baixo. E, gente, eu não sei se vocês gostam de ler quadrinhos, né? Se vocês gostam de HQs e tal. Eu sou bem fã de HQs. Eu não era até um tempo atrás. Eu comecei a ler HQ, sei lá, uns dois anos pra cá. E as minhas HQs preferidas são as do Homem-Aranha. Inclusive, assim, as melhores histórias do Homem-Aranha estão nas HQs. Não estão nem nos filmes, nem nos desenhos animados e tal. Elas estão nas HQs. Eu fiz até um vídeo aqui no canal recomendando as melhores histórias do Homem-Aranha pra ler. E assistam, cara, que caso surja a vontade de vocês lerem quadrinhos e tal. Esse vídeo meu tem umas recomendações bem bacanas. Putz, deixei passar um bagulho de teia ali, mano. Ia ser importante aquilo lá. Não, mano. Sobe, velho. O que eu tô fazendo? Será que aqui já acabou já a perseguição? Ah, não. Acho que tem mais uma parte de perseguição ainda. E depois da perseguição que a gente enfrenta o Rhino, se eu não me engano. É isso mesmo. Vamos que vamos aqui. Acho que aqui é só ir subindo. Beleza, consegui. Deixa eu falar pra vocês. Eu não sou muito fã dos filmes do Homem-Aranha, os mais recentes, né? Como o Tom Holland. Não por causa do Tom Holland em si, mas eu não curto muito a... Não tô curtindo muito as histórias desses filmes novos. E vocês? O que vocês acham? Vocês curtem mais esse Homem-Aranha do Tom Holland? Ou preferem do Andrew Garfield, do Tobey Maguire? Qual Homem-Aranha que vocês são mais fãs? O meu Homem-Aranha preferido do cinema, assim, é o do Tom Maguire. Apesar da galera falar que tem... Nossa, tem muita coisa... Ah, não. Nossa. Mano, será que deu certo ou não deu? Acho que o jogo bugou. Enfim, vamos que vamos. Apesar da galera reclamar que o Homem-Aranha do Tobey Maguire não é tão baseado nas HQs e tal, mas pra mim ele é o melhor Homem-Aranha do cinema, tá ligado? E eu curto bastante. É engraçado que a teia dele sai do próprio pulso dele, né? Ele não é igual no desenho e nas HQs que ele cria, né? O lançador de teia e tal. Lá não. Sai do corpo dele. Ó bizarro. Beleza. Opa. Quase caí aqui. Beleza, eu acho que a gente tá no final da perseguição já. Vamos continuar aqui. E eu quero muito chegar numa parte desse jogo aqui pra mostrar pra vocês, caso vocês não conheçam, né? Que é a parte que a gente tem que correr atrás do Venom. Tipo uma fase de pega-pega e tal, que daí a gente vai atrás do Venom. E assim, não é tão fácil, tá ligado? Opa. Quase pulei errado ali. Eu acho que eu já deixei passar, mas tem um easter egg do Andy Verde. Nesse Homem-Aranha do Playstation 1. Que fica num desses guindastes assim, tá ligado? E... Ah não, achei que não ia dar pra pular aqui. E aí? 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 Certo... E aí? E aí? E aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL Tem um easter egg do Duende Verde naquela parte da perseguição, mas eu acabei deixando passar lá. Se bem que se eu fosse entrar no guindaste pra mostrar o easter egg, o vídeo ia ficar um pouco mais longo. Essa luta contra o Rino é bem legal também, a gente tem que fazer o Rino correr contra esses bagulhos de energia aqui. E a gente não precisa nem bater nele, é só a gente fazendo ele ficar atordoado nesses bagulhos e daí... Eita! Nem sempre dá certo. Por exemplo, o Rino atravessou a parede ali agora. Ok, essas coisas acontecem em jogos do Playstation 1. E como eu tava falando pra vocês, né, que eu já joguei o Homem-Aranha do Playstation 4, também que eu gosto do Homem-Aranha do Playstation 4. Inclusive eu fiz até um vídeo aqui no canal, fazendo uma preview do jogo, né, um pouquinho antes de ele lançar. Eu falei sobre o jogo, falei um pouco sobre a história, o que a gente podia esperar do game e tal. E assistam, que assim, o vídeo, ele ficou um pouco defasado hoje em dia. Na época eu nem lia quadrinho, então é engraçado porque eu falei no vídeo que... Eita! Eu falei no vídeo que eu não lia quadrinho, que eu não conhecia muito o Homem-Aranha. E depois que eu fiz esse vídeo, eu me aprofundei mais, né, nas histórias do Homem-Aranha e tudo mais. Mas assistam que tá um vídeo bem bacana, assim, tá ligado? Eu gostei bastante de editar ele e ele tá bem completinho. São... quantas vezes que ele faz esse bagulho com o pé, que ele mexe o pé antes de correr atrás de mim? É duas ou três? Parece que tem vezes que ele faz... tem hora que ele faz duas vezes, tem hora que ele faz três, enfim. Já tô quase matando ele, falta só ele bater a cabeça aqui e depois acho que em alguns barrios também. É, esses barrios aqui, ó. Que daí acho que é só eu pular quando ele chegar perto. Quer ver que eu vou morrer, mano? Não, não vou morrer. No Scorpion eu quase morri já, agora só falta eu morrer pro Rhino, tá ligado? Que é um dos chefes mais fáceis do jogo. No Play 1, se eu não me engano, só de ele bater naqueles... Naqueles bagulho de energia lá, eu achei que eu já matava ele, não lembrava que era tão demorado assim. Ah, Spider-Sense, too. Oh, o garoto é em azul de novo. Better hide. Best seat in the house. Octavius, o que ele está fazendo aqui? Por favor, se descanse de volta, officers. Allow me. Doc Ock, helpindo a polícia? Maybe ele está reformed. Ock está cuidando do Rhino. Eu preciso saber o que aconteceu com o Black Cat. Isso é um trabalho para Peter Parker, não Spider-Man. Beleza gente, e agora que eu acho que é aquela perseguição contra o Venom já. É isso mesmo, puta, essa parte aqui é muito da hora. Essa é a minha história, Johnny. Parece que você está em um monte de problema. Você vai encontrar o Venom. Mas como? O Venom é invisível no meu sentido de espada. Sabendo a sua sorte, o Venom vai encontrar você. Tenha fé, Spidey. Onde ela poderia estar? Eu tenho que encontrar ela. Eu tenho uma escolha. E é isso aí, agora é só a gente correr atrás do Venom. E depois a gente vai enfrentar ele num beco. Mano, essa parte aqui é a mais nostálgica de todas para mim. É muito foda. Várias vezes eu falhei nessa missão no PS1, tá ligado? Mas vamos que vamos. Aqui não é tão difícil. Na verdade é mais fácil do que eu lembrava. É só falar que era fácil. Eita. O que eu buguei ali? Você viu? Atravessei o cenário. Não. Aqui tem que ir logo, gente. Porque se a gente não for rápido, o Venom, ele consegue fugir da gente. Aquela barrinha ali, ó. Aquela barrinha média, o quanto ele tá perto, o quanto tá longe da gente, tá ligado? E aqui a gente tem que ficar o mais próximo possível pra ele não fugir. Alcançar, alcançar de fato, acho que não dá. Mas é só a gente não deixar a barrinha ficar tão longe. Aqui é da hora porque a gente passa por dentro do prédio, tem uma animaçãozinha. Daí fica um pessoal gritando e tal. Nossa, mano. Isso aqui é muito anos 2000 pra mim. Olha que da hora. É bem, tipo, desenho animado mesmo. Eu não sei se o dublador do Peter Parker, né, do Homem-Aranha, é o mesmo também do desenho. Mas... Se for, tá bem parecido a voz, tá ligado? Que isso, mano? O que que eu tô... Não, desce. Beleza. Nossa, eu buguei ele na parede, mas pelo menos deu tempo ainda de ir atrás dele aqui. Não posso deixar o Veer não fugir não, mano. Mas aqui já tá no finalzinho da perseguição. Acho que aquele ali é o último prédio que ele vai antes da gente tretar contra ele. Ou não. Não, é aquele que tem uma placa ali, ó. Porque daí é engraçado que ele até pula na placa e fica, tipo, a forma dele na placa, tá ligado? Se você quiser lutar, segue-me. Fica tipo um buraco do formato dele. Tá ligado? Nossa, que chutão na costa. E aqui não é tão difícil de enfrentar ele. O esquema é fazer aquele soco com o Thea, tá ligado? A gente faz o soco com o Thea e bate nele. O jogo dá até uma deep aqui pra gente. O foda é que ele fica invisível. Então a gente tem que... Tem que ficar ligeiro. Da onde que ele vai estar? Daí a gente faz o seguinte, ó. A gente faz o seguinte, a gente faz o seguinte. A gente toma um sapeco pra ele. Não era bem isso. A ideia minha era jogar a teia nele. Eita! Não! O que eu tô fazendo, velho? A gente tem que jogar aquela teia, tá ligado? Isso daqui, ó. Daí a gente... Eita, nossa, eu não acredito, velho. Quando eu preciso mostrar pra vocês como é que faz, eu não consigo fazer. Ó, ele vai sumir. Daí quando ele aparecer, a gente joga... Cadê ele? É jogar a teia e bater nele. Só que daí tem que bater com a teia na mão, né? Que eu mosquei aqui. Sorte que eu tô com essa... Essa roupa especial aqui. Ô, louco, velho! Não lembrava que ele fazia isso. Aqui, ó. Já vou ficar com a teia na mão. Ah, tá. Lembrei. A gente tem que... Ficar perto dele quando ele aparece. Que daí a gente ia dar porrada. Não dá tempo dele pegar a gente, tá ligado? É, só que não, né? Deixa eu fugir aqui. Sai fora. Aí, ó. Fica com a teia na mão. Daí quando ele aparecer... A gente já bate nele. Exatamente. Cadê ele agora? Ah, eu vou morrer. Que saco. Mas tudo bem. É só eu tentar de novo aqui. Não! Nossa, tava no finalzinho, mano. Beleza, morri. É só... Vou tentar de novo, mas agora eu vou fazer certo pra não passar vergonha aqui. Então é só eu colocar a teia na mão. Vamos pular a cutscene, que a gente já assistiu essa cutscene. É só eu colocar a teia na mão, igual aparece na cutscene aqui, ó. Que a cutscene até me ensina, só que eu não tô fazendo certo. Daí quando eu venho não aparecer... Acho que ele vai aparecer aqui. Não, ele sempre aparece onde eu não tô vendo. Ô, caramba. Você não era tão difícil assim, mano. No Play 1 eu apanhava menos por cedo que agora, cara. É, é isso mesmo, ó. Não tem que deixar nem... Ele bater, só que agora eu deixei, né. É, eu posso fazer isso também que eu fiz agora. Isso já... Beleza. Teia na mão. Ah, dá pra bater nele quando ele tá azul claro ainda. É quando ele tá aparecendo, tá ligado? Ixi, aqui não vai dar tempo. Beleza, consegui. Conseguiu ou não? Ah, não. Já acabou já. Achei que eu não tinha conseguido. E é isso aí, gente. Deu pra gente matar a saudade desse jogo aqui. Eu tava com muita saudade de jogar. Eu vou parar o vídeo por aqui. Não vou dar continuidade no game. Mas caso vocês tenham curtido essa gameplay, deixe aí nos comentários que se bastante gente pedir, eu posso até dar continuidade nesse jogo. Ele pode até se tornar uma série, né. O jogo não é tão comprido, mas eu acredito que em umas 3 ou 4 partes a gente termine esse Homem-Aranha. Mas eu vou trazer a gameplay, né, da continuação caso vocês queiram. Então comenta aí pra eu saber. E se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like e segue Dreyno Play lá no Instagram porque lá eu também posto bastante conteúdo. Vou ficando por aqui então. Valeu e até a próxima. Tchau.